Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificação, não faça nada disso na sua vida, o vídeo é apenas informativo e estamos apenas passando a notícia. Diga não as drogas. Ainda há muita incerteza sobre o resultado final pelo controle do Morro do 18 em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro. Nessa onda de muitas chuvas no Rio de Janeiro, apareceram na web fotos de homens fortemente equipados no alto do Morro do 18. Na grande maioria das vezes quando acontece alguma tentativa de invasão no Morro do 18, a primeira tentativa é na fazendinha, em seguida avançam para o morro para continuar a invasão. Como a base usada fica no complexo do Lincevê, a tropa do Marreta e do Sul, usam a área da mata para trocar plantões no alto do Morro do 18. Lembrando que a ala do TCP que abastecia o Morro do 18, era a ala que domina o complexo do São Carlos, na parceria com a milícia do Fubá e Campinho, que no acordo em Água Santa, ficaram com as comunidades da Sassu e Lemos de Brito. Vamos aguardar se vai ter alguma resistência ou se o CV vai ficar de vez no Morro do 18. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.